Como em todo ano de Copa, já tá sendo vendido aquele famoso álbum de figurinhas. E esse ano a polêmica foi grande, porque um único pacotinho de figurinhas com 5 cromos tá custando 4 reais. E muita gente tá falando por aí que pode comprar, mesmo sendo caro, mesmo sendo 4 reais um único pacote, que é investimento, não é um gasto normal, que o dinheiro vai voltar depois. E nesse vídeo nós vamos falar se é realmente isso mesmo. O álbum da Copa é um investimento? Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1998, um pacotinho custava 40 centavos. Passando pra 2002, o mesmo pacotinho virou 50 centavos. Ou seja, teve um aumento aí de 25% nesse período. Agora em 2006, foi pra 60 centavos. Ou seja, 20% a mais comparado a 2002. Em 2010, o pacotinho tava custando 75 centavos. Ou seja, mais 25% comparado com 2006. Em 2014, o pacote já arredondou. Passou direto pra 1 real. Ou seja, 33% a mais do que 2010. E em 2014 também começou a vir o álbum de capa dura, que ele é muito mais resistente, resiste aí ao tempo. Porque o de capa mole, obviamente com o tempo vai ficando mais desgastado. Então foi o primeiro ano também do álbum de capa dura. E a partir daí que a vaca caiu de vez. 2018, não muito tempo atrás, o pacotinho custava 2 reais. Ou seja, de 2014 pra 2018, um aumento de 100% no preço do pacotinho. E agora chegamos, 2022, o pacotinho custando 4 reais. Ou seja, 100% de aumento novamente comparado com o ano de 2018. Será que em 2026, o pacotinho de figurinhas vai tá custando aí 8 reais? Porque pelo jeito, né, tá subindo aí 100% a cada 4 anos. Eu não duvido nada disso não. Eu também. E o que acontece é o seguinte. Lá atrás, vocês viram que o pacotinho de 4 em 4 anos subia 20%, 25%. E a partir de 2014, começou a subir sempre 100% em 4 anos. E vendo o gráfico da inflação, vocês podem ver que de 2014 pra cá, a inflação não foi muito maior do que nesse período anterior aí, que subia apenas 20%. Não tem como. A inflação de 2014 pra 2018 não subiu 100%. E a inflação de 2018 pra 2022 não subiu 100% também. Então, realmente, o aumento tá sendo muito expressivo, até mesmo muito abusivo. Obviamente que a inflação não é a única variável pra você definir o preço do pacotinho de figurinhas. Tem os direitos da FIFA, que a Panini tem que ir lá e reservar. Com certeza esse direito aí é dolarizado. Porém, realmente, é um aumento muito expressivo aí, 100%. E com certeza, a Panini deve tá embolsando cada vez mais dinheiro vendendo essas figurinhas e esses álbuns. Obviamente que pro consumidor, é algo muito chato, muito complicado, que a cada 4 anos, o preço tá dobrando. Ou seja, fica muito mais caro pra você conseguir fazer esse hobby, conseguir colecionar o álbum. Porém, pelo lado da Panini, já é outra coisa. O álbum foi lançado faz alguns dias, eu e o Renan gostamos de colecionar. Então, nós fomos lá, procuramos o de capa dura, porque você vai gastar um dinheirão pra conseguir completar. Melhor comprar um álbum que realmente vai se conservar com o tempo, enfim. O de capa dura não tem em lugar nenhum, você procura, não acha. Pacotinho de figurinha foi em várias bancas também, não tinha pra comprar. Nem o álbum de capa mole você tá achando mais. Nós conseguimos achar depois de muito tempo em uma livraria, tanto que nós compramos aí 200 pacotes. Até mesmo no site da Panini, você não encontra, tá esgotado. Aí você pensa o seguinte, pelo lado da empresa, eles vão lá, aumentam o preço. E as pessoas continuam comprando desesperadamente, esgota, não tem pra onde fugir. Então, eles vão lá e realmente aumentam o preço, porque faz sentido pra eles. Se chegarem em algum ano e eles aumentarem e diminuem as vendas, pode ter certeza que no ano seguinte, eles vão repensar quanto que vai ser esse reajuste. Vamos pensar no seguinte, você como empresário, você tem um bar. E esse bar tá lotando todo dia, tá fazendo até fila. Você vai lá e aumenta o preço da cerveja, e aí você aumenta de 7 pra 9 reais. O bar continua fazendo fila. Então, você vai lá e aumenta de 9 pra 13 reais e continua fazendo fila. É basicamente isso que tá acontecendo com as figurinhas da copa. Você não encontra em lugar nenhum, porque obviamente as pessoas estão comprando, e mesmo reclamando desse reajuste, não deixam de colecionar. Então, pra empresa, com certeza, é muito válido aumentar o preço. Eu até não vou fazer sugestão nenhuma não, mas se fosse 5 reais o pacote de figurinha, continuaria aí tudo esgotado, tenho certeza. E esse ano veio até novidade, pra galera que gosta de exclusividade, quer ter a figurinha única, o que acontece? Agora tem o Extra Sticker, que são alguns jogadores aí, no caso, exatamente 20 jogadores, que tem edições especiais da figurinha. Exemplo, tem o Neymar Normal, que vem em qualquer pacotinho, e tem o Neymar mais raro também, Extra Sticker Bordeaux, que tem o fundinho vermelho. Essa raridade de qualquer um dos 20 jogadores Bordeaux, vem apenas um de 190 pacotes, ou seja, já é algo mais raro. Depois do Neymar Bordeaux, tem o Neymar ainda mais raro, que é o Neymar Bronze. E essa figurinha, vem apenas um a cada 317 pacotes. Depois dessa raridade Bronze, tem a raridade prata desses 20 jogadores, que vem um a cada 950 pacotes. E pra terminar, nós temos a raridade Ouro, que vem apenas um pacotinho a cada 1.900. Foi a própria Panini que divulgou esses dados da raridade, e eu queria falar que eu acho que não é tão raro assim, eu abri 100 pacotinhos, tirei 3 Extra Sticker, e eu tô vendo Instagram direto, várias pessoas, tirando o próprio ouro, o próprio prata. Então, eu acho que não é tão raro assim, mas com certeza, é uma figurinha mais rara. Então, nós estamos vendo por aí, no Mercado Livre, figurinha do Cristiano Ronaldo Prata por 3 mil reais, figurinha do Mbappé de ouro por 700 reais. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, muitas pessoas não, que a do Neymar Ouro vale 9 mil reais, igual já anunciaram. Mas é aquilo, você pode anunciar pelo preço que você quiser. Agora, o preço que as figurinhas estão sendo efetivamente vendidas, mas aí nós não sabemos, porque, obviamente, é algo muito novo, nós não compramos nenhuma, nem vamos comprar, e também não conhecemos ninguém que pagou um valor desse aí, por essas figurinhas. Comenta aí se você conhece alguém que já comprou, ou já vendeu uma dessas figurinhas mais raras aí, e por quanto ela vendeu. E pra você que quer completar o álbum, é sempre importante saber quanto que você vai gastar efetivamente nessa brincadeira, porque ninguém vai querer comprar, colecionar mais figurinhas e não completar. A graça mesmo vai chegar lá e ter todas coladas no seu álbum, enfim. O álbum hoje tem 670 figurinhas. Como cada pacotinho vem 5 figurinhas, você precisaria de um total de 134 pacotinhos, e isso é caso não viesse nenhuma figurinha repetida. E dessa forma, você gastaria 536 reais, tirando o valor do álbum, apenas com as figurinhas. Mas aí qualquer pessoa que já colecionou qualquer álbum de figurinhas, sabe que vem muita figurinha repetida, ou seja, você não vai gastar o número exato de figurinhas pra colocar no seu álbum, porque você vai ter figurinhas repetidas, então você vai gastar mais que isso. Aí então o matemático foi lá, e fez uma tabelinha baseada na probabilidade que você tem de completar esse álbum. E como vocês podem ver aí, uma pessoa sem fazer nenhuma troca, vai gastar em média 3.784 reais. Mas obviamente, tendo mais pessoas pra você trocar, esse valor vai diminuindo, que nem com 5 pessoas, um grupinho aí, você consegue gastar 1.620 reais. E tendo 50 pessoas pra realizar as trocas, você consegue gastar 812 reais. Obviamente que você não precisa conhecer 50 pessoas que estão colecionando o álbum pra você conseguir completar ele com um valor menor. Porque existem vários grupos de troca aí, em Facebook, WhatsApp, direto nos shoppings aí de São Paulo, onde nós moramos, com certeza deve ter no Brasil inteiro. Existem grupos de troca, onde todo sábado, todo domingo, se reúnem muitas pessoas pra você conseguir trocar as suas figurinhas e completar o seu álbum com um investimento muito menor aí do que quase 4 mil reais. Porém, você vai acabar gastando sim, em média, uns 800 reais pra tá completando esse álbum da Copa. Então esse é o valor médio aí que você vai gastar pra completar o álbum trocando. Aí cada um tem que pegar o seu caso certinho e analisar. Ah, será que pra mim vale a pena completar ou não? O quanto eu quero esse álbum? O quanto eu ganho? Eu mesmo, até mesmo o Renan, que a gente tava discutindo aqui, se nós ganhássemos pouco dinheiro aí, sei lá, 2, 3 falas mínimos, nós não completaríamos, porque realmente é uma grana muito relevante aí. Nós gostamos de colecionar, gostamos de futebol, gostamos da Copa do Mundo, porém nós não somos fanáticos assim pra gastar tanto dinheiro comparado com a nossa renda em um único álbum. Mas será que é um investimento você completar o álbum da Copa? Antes disso, se você tá curtindo o vídeo, já se inscreve no canal, porque aqui tem muito conteúdo de qualidade aí, eu tenho certeza que você vai aprender bastante com a gente. E outra coisa muito importante, ativa o sininho, porque sem ativar o sininho, o YouTube não vai mandar os conteúdos e você vai perder muita coisa de qualidade, você vai perder muito conhecimento que vai ser válido pro resto da sua vida. A coisa mais importante pra quem quer levar álbum de figurinhas como investimento é o seguinte, você não pode colar as figurinhas no seu álbum, porque você vai lá, quer colecionar pra depois vender lá na frente, o que acontece? Quando você tem as figurinhas não coladas, porém todas elas ali numa pilha, pra pessoa que comprar colar, vale muito mais esse álbum com as figurinhas por colar do que um álbum que as figurinhas já estão coladas, porque obviamente que nem pensa você, você quer comprar um álbum aí da Copa de 98, a graça é você pegar o álbum e colar as figurinhas, não pegar um álbum que já tem todas as figurinhas coladas. Sim. Então caso você queira colar as figurinhas, pode ter certeza, nós vamos mostrar ainda que esse álbum vai valer 10 vezes menos do que quem não colou as figurinhas. Esse álbum de 2018, nós temos completo, nós gostamos aí de colecionar, e vocês podem ver que pra comprar ele com todas as figurinhas pra colar, você vai gastar 350 reais. O cara que colecionou esse álbum e segurou durante 4 anos não tá lucrando quase nada comparado ao valor que ele investiu pra conseguir ter esse produto em mãos. Agora no álbum de 2014, com todas as figurinhas pra serem coladas, e eu queria falar que em 2014, eu e o Renan compramos um álbum inteiro pra nós colarmos as figurinhas, tanto que tá ali coladinho certinho, e tem outro álbum que nós completamos, temos todas as figurinhas completas, porém pra colar, que na época nós achamos que era um ótimo investimento, certo Renan? Então nós temos dois álbuns aí, e eu poderia vender assim como o cara tá vendendo, por 999 reais, ou seja, passaram aí 8 anos que ele tava vendendo por um valor tendo um lucro maior do que o de 2018, certo Renan? Exatamente. Depois, nós temos o álbum da Copa de 2006, vocês podem ver que foi o único anúncio que nós encontramos e ele está sendo vendido por 2.565 reais com todas as figurinhas pra colar. Então quanto mais o tempo tá passando, mais caro está ficando esses álbuns. Mas obviamente que é pra você colar as figurinhas, nós vamos mostrar depois um álbum que as figurinhas já estão coladas pra vocês verem a diferença. Agora é o álbum de 2002, na Coreia e no Japão. Lembrando que em 2002, o Brasil acabou conquistando o Penta Campeonato, então algo acho que pode ter sido marcante aí, por isso que ele acabava lendo mais, mas enfim, 8 mil reais com todas as figurinhas pra serem coladas. E comparando com o álbum agora, o mesmo álbum, porém com as figurinhas já coladas, vocês podem ver, 849. Ou seja, a diferença é muito grande, caso você queira realmente colecionar aí pra vender no futuro, não cole as figurinhas porque não vai valer a pena. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos te alertar é o seguinte, os valores que nós mostramos é o que está sendo anunciado no mercado livre, não necessariamente é o valor que as pessoas estão comprando. Então vocês podem ver aí, tem uma pergunta desse álbum de 2002, de 2 anos atrás, ou seja, o cara está tentando vender pelo menos há 2 anos, talvez mais que isso, ele pode ter anunciado, tirado, anunciado novamente. Outra coisa muito importante é que as pessoas lembram de álbum, lembram da Copa, obviamente quando está rolando uma Copa do Mundo. Então eu tenho certeza que os momentos mais oportunos pra você vender é quando está rolando uma Copa, que rola aquela nostalgia e as pessoas vão atrás. E outra coisa importante também é que você tem que armazenar e cuidar bem das figurinhas e do álbum. Porque eu mesmo, tenho esse álbum de 2014 aí, 8 anos atrás, nem é tanto tempo, e as figurinhas já começaram a ficar amareladas, já começaram a se degradar com o tempo aí. Imagina deixar o álbum durante 20, 30, 40 anos, o quanto as figurinhas não se degradam, né Renan? Exatamente. Então tem que tomar cuidado também com a conservação do seu álbum e das suas figurinhas. Tanto que a gente comprou um selador a vácuo pra colocar essas figurinhas, eu espero não vender ele daqui a alguns anos. Espero realmente que não vá fazer nenhuma diferença na minha vida, mesmo que ele esteja custando muito caro e eu faço uma livezinha colando tudo, certo Matheus? Vai ser mais divertido. É, pega lá e cola todas as figurinhas. Vamos pensar o seguinte, você gastaria em torno de 812 reais aí trocando figurinhas pra completar o álbum esse ano, só que você decidiu não completar o álbum, você quer investir esse dinheiro. Então tá aí ó, valor inicial 812, você não vai aportar mais nada, né, porque é só o valor do álbum. Taxa de juros aí, 13% a média anual aí durante 20 anos. Você teria no final dessa brincadeira 9.356,75 centavos. Você acha que daqui 20 anos o álbum completo com as figurinhas pra colar vai estar valendo mais ou menos do que esse valor, certo Renan? Exatamente. E outra coisa importante é que se o Brasil ganhar, obviamente que o brasileiro vai ter um apreço maior por essa copa e o álbum vai estar valendo mais, então acho que tem essa variável também. Vamos comparar com o álbum de 2002. Quanto que ele gastou na época pra completar ele e quanto ele tá vendendo agora como vocês viram? Então, em 2002, o álbum tinha 575 figurinhas e o pacotinho custava em torno de 50 centavos. Ou seja, você gastaria em torno de 86,25 levando em conta aí o mesmo cálculo do matemático trocando com 50 pessoas pra completar esse álbum. Então, se o cara tivesse investido esse dinheiro durante 20 anos a essa mesma taxa de juros quanto que ele teria hoje? Ele teria R$993,87 muito menos do valor que ele estava vendendo o álbum que são R$7.000 Então, sim, nesse caso, a pessoa que armazenou, comprou, fez tudo certinho está ganhando dinheiro comparado a investir o dinheiro. Porém, existem várias coisas que você precisa levar em consideração. Você precisa conservar o álbum, conservar as figurinhas. Se acontecer alguma enchente, acontecer algum desastre, que as figurinhas sejam danificadas, prejudicadas, você não vai ter mais esse dinheiro. Então, tem essa questão também. E outra coisa também que você tem que levar em conta é a famosa lei da oferta e da demanda. Que nem, naquela época, talvez poucas pessoas pensaram em fazer que nem ele, de armazenar o álbum com todas as figurinhas para colar. Porém, se a partir de agora, todo mundo, várias pessoas resolvem fazer a mesma coisa, vou comprar um álbum, não vou colar as figurinhas, vou armazenar por 20, 30 anos para vender lá na frente, obviamente, caso tenham muito mais álbuns sendo vendidos dessa forma, o preço vai acabar diminuindo. Então, eu particularmente, não levaria isso como investimento, talvez eu comprasse aí como eu fiz em 2014 para deixar guardado, mas eu não contaria com esse dinheiro que eu vou conseguir lucrar muito lá na frente, porém, talvez seja uma boa como pode ter sido para esse cara aí caso ele consiga vender por um valor próximo disso aí, certo, né? Sim. Esse ano, nós vamos completar aí realmente colando as figurinhas para a nossa diversão, nós não vamos fazer igual 2014, mas caso você queira, tenha aí um dado histórico, mas não se limite a isso. Assiste esse vídeo aqui de investimentos para iniciantes e até a próxima.